Olá pessoal, R mais JF começa agora. Aqui tem informações sobre oportunidades e prestação de serviço em Juiz de Fora e em outras cidades da Zona da Mata e também do Campo das Vertentes. A Em Casa lançou concurso público após mais de 20 anos sem edital. A Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva em Juiz de Fora oferece vagas para as áreas de arquitetura, urbanismo, engenharia, direito e muitas outras. As inscrições começam a partir do dia 10 de janeiro do ano que vem e o resultado final está previsto para 4 de maio de 2024 e é válido por dois anos. Os salários variam de pouco mais de mil até oito mil reais. Para mais informações é só acessar o site da Prefeitura. Juiz de Fora aumentou o valor do auxílio moradia. O decreto foi assinado pela prefeita da cidade, Margarida Salomão. Para uma pessoa, o auxílio passa de 300 a 600 reais e o valor da unidade familiar passa de 600 para 900 reais. Confira os detalhes. Esse programa, o que a gente pretende? É a proteção social na prefeita, no território, com acompanhamento, monitoramento de uma equipe e esse usuário, ele possa, junto com essa equipe, ampliar o acesso da ele para o emprego. Eu acho que é o grande diferencial que quando a prefeita qualifica e melhora esse auxílio moradia é pensar dessa forma. Outra coisa que a gente tem que pensar, quando a prefeita nos chama para esse trabalho, Secretaria de Governo, Assistência e Direitos Humanos, ela nos diz o seguinte, as ações têm que ser coletivas e transversais. Porque a gente acredita, é exatamente para a gente superar a questão do desafio que é proporcionar as pessoas em situação de rua, a questão do direito, somente com ações coletivas e transversais. Política pública para a população em situação de rua não é só cano e comida, mas é saúde, é educação, é emprego, é moradia, é a cultura. E a moradia é o fundamental. A moradia, aonde a senhora aponta, com esse reajuste do auxílio moradia, estabelece que a partir da moradia, que é o porto seguro, as outras secretarias, as nossas articulações, as nossas políticas vão interagir. Na saúde, na educação, no trabalho e renda, né? E assim você vai criando formas para que garante essa autonomia desse cidadão. E se você quer saber quem tem direito, é só acessar a página da prefeitura que aparece aqui na tela. E olha que legal, gente. Amanhã tem lançamento de história em quadrinhos em Juiz de Fora. A HQ é uma homenagem ao poeta Murilo Mendes, que era juiz forano. Vai ser às seis da tarde, no museu que leva o nome do poeta, na rua Benjamin Constan, 790, bairro Santa Helena. A entrada é de graça, veja só. Eu vim convidar vocês para a abertura da nossa HQ, nossa história em quadrinhos, sobre a vida do poeta Murilo Mendes, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 18h, no Museu de Arte Murilo Mendes, com a entrada franca. A HQ Murilo Brasilienses é uma HQ interativa e lúdica que conta a história do poeta Murilo Mendes e que permite que o espectador escolha a sequência de leitura e mergulhe em episódios marcantes da vida e da produção do poeta. Ela foi idealizada por mim e por mais três amigos, todos formados em artes pela UFJF. Tiago Lopes no roteiro, Vitor Knopp na ilustração e Lucas Dutra na diagramação e correção de cor. A proposta foi criar um material lúdico, interativo e educacional para despertar o interesse do público geral, especialmente alunos do ensino fundamental e médio, abordando temas relevantes da história do poeta. Na HQ também apresentamos artistas de importância nacional e internacional, ampliando o alcance da história cultural do país. Então, lembrando, a abertura é amanhã, quinta-feira, às 18h, no Museu de Arte Murilo Mendes, o MAM, e aguardamos todos vocês. Por hoje é só, o RMAJF fica por aqui e você já sabe, o programa fica disponível nas nossas redes sociais. Lá tem fotos, vídeos e um material exclusivo para você. Amanhã eu estou de volta e eu espero você. Até lá!